Olá meus amigos, cá estou para mais uma receita, eu sou o Nuno e bem-vindo ao Como me Faço. Amigos, como vocês têm visto, eu tenho publicado uma receita de uns bolos mais caseirinhos e hoje vamos fazer mais um bolo caseiro e muito saboroso. Vamos fazer um bolo muito simples, que é um bolo de iogurte. Vamos fazer uma receita simples, prática, rápida de fazer e porém muito saborosa. Amigos, vou-vos já pedir para vocês deixarem aí o vosso like, pois é muito importante aqui para o canal e se você é novo, convido a subscrever e também ativar o sininho para receber todas as notificações. E como é de costume para vocês meus amigos, o meu beijo, o meu abraço e sem mais demoras, vamos lá para o vídeo. Os nossos ingredientes para o nosso bolo de iogurte são 200 gramas de farinha de trigo 55 sem fermento, 250 gramas de açúcar, 125 gramas de óleo de girassol, 125 gramas de iogurte natural, 3 ovos, 1 colher de sobremesa de fermento em pó. E são estes os nossos ingredientes. A primeira coisa que fazemos é ligar o forno a 180 graus com a resistência de cima e de baixo ligada e vamos então começar com a nossa receita que é muito fácil, é introduzir praticamente os ingredientes todos e temos bolo pronto. Então aqui, num alguidar, vamos adicionar já os 3 ovos e o açúcar, vamos mexer um pouco até que o açúcar e os ovos se misturem bem. Está ótimo, vamos já adicionar também o óleo, mexendo sempre. Vamos também já adicionar o iogurte, o iogurte natural sem sabores. É um bolo muito simples, mas porém muito saboroso. E agora vamos adicionar a farinha de uma vez só e o fermento. Vamos agora envolver tudo muito bem, até que fique bem envolvido e não fique nenhum grumozinho de farinha. Muito fácil de fazer, como vocês estão a ver. E temos aqui um bolo muito simples. E temos então aqui a nossa massa já pronta, lisinha, sem grumos nenhuns, como vocês estão a ver. Está lindíssima. E eu tenho esta minha forma que tem 24 cm de diâmetro por 10 cm de altura. Eu vou usar com desmoldante, que é uma gordura em spray que existe próprio para as formas. Quero não tiver, então vai untar com manteiga ou margarina e polvilhar com farinha. Farinhar com farinha e elas ficam muito bem. Eu vou deitar aqui deste spray. Ok, está ótimo. Vou só passar aqui o pincel, porque o meu spray está a sair em jato e não em spray. E assim certifico que realmente a forma fica bem untada. Ok. Vamos então adicionar a massa na forma. Eu estou a usar este tipo de forma, mas vocês podem usar outro tipo de forma. Temos então aqui a nossa massa na forma, pronta para entrar então no forno a 180 graus. Poderá demorar aproximadamente de 35 a 45 minutos. Claro que vai ser sempre depender dos vossos fornos. Eu depois também vos digo quanto tempo teve no meu forno e vocês não se esqueçam aí, nas vossas casas, fazer o teste do palito, que aí sai sempre bem. Vamos então levar ao forno. O nosso bolo já saiu. Ele teve 35 minutos certinhos no meu forno a 180 graus. Ele já saiu há um pouco. Deixei arrefecer um pouco, mas ainda está um pouco quente a forma, mas mesmo assim eu vou virar. Vamos então virar aqui o nosso bolinho. Já caiu. E temos aqui o nosso bolo de iogurte. Uma receita muito simples. Vocês agora podem adicionar em cima uma causa de chocolate, polvilhar por açúcar. E eu agora vou partir para vocês verem. Eu usei uma forma de 24 centímetros, mas podem usar uma forma mais pequena, que vai dar um bolo mais pequeno, mas mais alto um pouco. Vamos então partir uma fatia para vocês verem. Vamos então partir uma fatia para ver como saiu o nosso bolinho de iogurte. E aqui temos, vejam bem que ele ainda fomega, ele está úmido por dentro e está uma massa bonita, amarelinha. E temos então aqui o nosso bolo de iogurte simples e, como vocês sabem, fácil de fazer. Mais uma receita concluída, amigos. Como vocês viram, é um bolo muito fácil de fazer, porém muito saboroso, extremamente úmido. E sei que nas vossas casas vocês vão experimentar e vão adorar esta receita. Quero-vos agradecer por assistir a mais um bolo meu. Também vos peço para vocês visitar a página do Facebook e também o Instagram. Amigos, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até à próxima receita.